Olá, boa noite, você vai ver hoje no segunda edição, corrupção na Câmara da Capital, vereador de Porto Alegre é preso suspeito de obrigar funcionários a realizar empréstimos e repassar valores a ele. Morte na orla, jovens envolvidos em briga que terminou com o assassinato depõem a polícia. O Rio Grande do Sul na rota do nazismo, lenda urbana sugere que após fugirem da Alemanha, nazistas se esconderam em túneis no interior do estado. No momento agro, Alessandra Bergman fala sobre as curiosidades de um dos principais ingredientes da cerveja, o lúpulo. Está chegando a hora do jogão entre Grêmio e Flamengo pela semifinal da Libertadores. Aqui no estúdio Débora de Oliveira atualiza como foram os últimos treinos das equipes de Jorge Jesus e Renato Gaúcho. O SBT Rio Grande segunda edição está no ar. Iniciamos o segunda edição de hoje mostrando mais um suposto caso de corrupção dentro da nossa política. Um vereador da capital foi preso acusado de obrigar servidores a realizarem empréstimos para ele. A reportagem é de André Rosseto. André Caruz do MDB foi preso em casa, na zona leste de Porto Alegre. Policiais vasculharam o apartamento do vereador e aprenderam documentos e três celulares. Os agentes também estiveram à procura de provas no gabinete dele, na Câmara Municipal. Além do vereador, foram detidos temporariamente um servidor do Departamento Municipal de Água e Esgotos e outro do Departamento de Habitação. Um dos donos da cooperativa de crédito que forneceu os empréstimos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma. Na casa dele, a polícia encontrou 60 mil reais, além de cédulas de libras, dólares e euros. A investigação começou em agosto. Segundo a polícia, uma ex-servidora do gabinete do vereador denunciou o esquema. Acessores eram obrigados a tomar empréstimos com desconto em folha acima do limite de 30% permitido por lei. A suspeita é de que os valores passem dos 300 mil reais. A pessoa buscava essa instituição financeira e, sob o pretexto de ter algum problema de saúde, porque a rubrica era especificamente para a saúde, ela contraiu o empréstimo além daquele que era permitido pela lei. O vereador deve responder pelos crimes de associação criminosa e concussão, que é receber vantagem indevida em função do cargo público. O parlamentar negou as acusações. É uma atitude dos funcionários de apoio ao vereador para ajudá-lo na sua dificuldade financeira momentânea e, por obra de uma pessoa insatisfeita, numa clara atitude de vingança, acabou sendo construída toda esta acusação. A presidente da Câmara de Vereadores não descarta a abertura de um processo de cassação do vereador. Ela mostrou um bilhete anônimo que circulou na Câmara com a cópia de um cheque no valor de 62 mil reais assinado por uma servidora, que seria para Carus. A polícia ainda precisa saber qual era a finalidade dos empréstimos e se há mais envolvidos no caso. Também não soube especificar quantos servidores foram obrigados a pedir dinheiro. O diretório do PMDB de Porto Alegre, partido de Carus, lamentou o fato ocorrido com o vereador e espera que o caso seja apurado da melhor forma possível. O vereador havia sido eleito presidente do partido na capital no fim de agosto deste ano. No entanto, ele pediu hoje afastamento do cargo. Quem assume o diretório municipal agora é o vice-deputado estadual Tiago Simão. Gente, depois de um bom tempo, volta o que não me surpreende, a história de rachadinha na Câmara de Vereadores. Não é a primeira vez, tomara que seja a última, mas eu tenho lá minhas dúvidas. Há indícios que André Carus administrava essa rachadinha no gabinete via empréstimos feitos pelos servidores dele. Golpe clássico aplicado por políticos chinelões do chamado baixo clero parlamentar. Porém, André Carus não é qualquer um não, hein? É presidente municipal do PMDB, onde foi eleito por consenso. Portanto, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A Polícia Civil e o Ministério Público cabem comprovar os fatos divulgados hoje, ainda na condição de suspeito que existe sobre tudo isso. A André Carus e o advogado dele cabem provar, por exemplo, a origem legal de 60 mil reais. André Carus ganha 10 mil reais líquidos, hein? Mais os dólares, libras e euros encontrados na casa dele. Já uma outra questão é os vereadores cortarem na carne. A Câmara deve se mexer para demonstrar que abomina tais práticas e, se elas existem, estão apenas no gabinete de André Carus. A Polícia Civil já tomou o depoimento dos dois envolvidos na morte de um jovem na Orla do Guaíba, em Porto Alegre. O caso aconteceu no final da noite de domingo. André Rosseto tem mais informações. Boa noite, André. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Aderson Júnior Martins Floriano, de 17 anos, foi enterrado nesta manhã. A briga aconteceu em uma das arquibancadas da Orla do Guaíba, no centro de Porto Alegre. Aderson foi agredido com chutes e socos e foi atingido por uma garrafa quebrada no peito. O jovem foi socorrido pela guarda municipal e levado ao hospital de pronto-socorro. Ele morreu em atendimento. A Polícia Civil afirma que a confusão começou quando dois grupos rivais se enfrentaram. Dois suspeitos, um menor e outro maior de idade, já prestaram depoimento. Uma terceira pessoa envolvida ainda está sendo procurada. Felipe. Obrigado, André. E você volta em instantes. E atenção, trabalhadores, porque já é possível fazer a adesão ao saque aniversário do FGTS, o Fundo de Garantia. Para fazer o pedido, é necessário acessar o site da Caixa Econômica Federal, clicar na seção saque aniversário e fazer lá o cadastro pelo número de CPF. Também é possível realizar o processo por meio do aplicativo FGTS. Os pagamentos começam a valer a partir de 2020. Vale lembrar que, ao confirmar esta opção, o trabalhador deixará de efetuar o saque em caso de rescisão de contrato de trabalho. Uma lenda urbana tem dado o que falar em uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul. É a ideia de que o município esteja em cima de túneis que teriam abrigado nazistas fugidos da Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. Confira. O sossego de Ibirubá, cidade de cerca de 20 mil habitantes, no noroeste gaúcho, foi quebrado pelo barulho das máquinas e pelo provável fim do mistério escondido debaixo da terra. Enquanto as máquinas abriam um buraco em pleno centro, moradores curiosos se aglomeravam para contar histórias dos supostos túneis construídos junto com a cidade por volta de 1890. Eu acredito que tem sim, mas não, tão grande como todo mundo comenta. Pode ter uma ligação de uma casa para outra, mas não para tanto. A lenda urbana que persegue a cidade há anos ganhou fôlego com esse jornalista, que comandou a primeira escavação em agosto. Eles foram construídos para a rota de fuga de nazistas, era local de passagem. Eles iam rumo à Argentina e ao Chile. Geólogos apontaram uma possível estrutura oca no subsolo. Na época, uma parede de concreto foi encontrada. O local, que foi fechado e agora reaberto, se tratava de uma tubulação. A parede foi quebrada, mas para surpresa de todos, uma espécie de túnel, que não faz parte do projeto subterrâneo do município, foi descoberto. A tubulação até a bifurcação tem água. Ela tem um outro cano que está conectado ali, parece que foi quebrado, e ela tem água, que essa água está descendo. Para cima ali é só entrando ali mesmo para ver. Os moradores de Ibirubá contam que o idealizador dos túneis foi o médico Frederico Brown, que morava naquela casa. A residência fica a poucos metros de onde ocorreram as escavações. Segundo a lenda, os túneis partiriam daqui e seguiriam para quatro direções diferentes. Agora devem ser feitas análises no local para saber exatamente do que se trata. O suspense continua, mas o mistério no subterrâneo de Ibirubá está mais perto de ser desvendado. A Hora Dela, Alessandra Bergman, seja bem-vinda. Felipe, tudo bem? Tudo bem. Vamos falar sobre um ingrediente da cerveja, a nossa boa cerveja de cada dia. É? Tu gosta? Bastante. Então, e quem não gosta de uma boa cerveja, tu sabias, Felipe, que a artesanal só precisa de quatro ingredientes para acontecer? Não tinha a menor ideia. Ela precisa de malte, de cevada, de água e essa florzinha aí que você está vendo na imagem, o lúpulo. O que interessa é que até pouco tempo todo lúpulo usado para fazer cerveja no Brasil, inclusive a industrializada, era importado da Europa. Alessandra, onde é que estão plantando lúpulo aqui no estado? Na serra, por causa do clima frio e da altitude da serra, que são propícios para o lúpulo. Na verdade, é o que dá o amargo e o aroma à cerveja. A flor do lúpulo é verde e dentro dela tem esses pontinhos amarelos chamados de lupulina, que é a parte que se usa. Aliás, tem um cheirinho ótimo. A flor cresce como trepadeira que chega até seis metros de altura. Mas um produtor de Nova Roma do Sul inovou fazendo ela crescer na horizontal, que nem parreira de uva. O Guilherme de Bastiani, que inventou essa novidade, começou em 2015. Na área de um hectare, a colheita acabou há pouco tempo e a produção foi de 75 quilos. Um quilo dessa florzinha é vendido, em média, por 300 reais e pode render até 500 litros de cerveja. E uma curiosidade, Felipe, hoje no Brasil já tem 25 hectares plantados no total. E é como se fosse 25 campos de futebol, ou seja, todos são pequenos produtores. O foco dessa turma é atender o mercado cervejeiro artesanal, que cresce cada vez mais. É, um mercado pronto para seguir se expandindo nos próximos anos. Obrigado a você. Até a próxima. Até lá. A Arena informa, sai Alessandra Bergman, entra a Débora de Oliveira para falar tudo sobre a grande final, semifinal. Ai, Felipe, eu estou assim, ó, tum, 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 meu coração, porque assim eu fico vivendo ao lado dos torcedores a agonia, né, para que chegue a hora da partida. A gente está passando semanas vivendo essa intensidade de emoções, né, e a gente que vive perto dos tricolores nesse momento sabe o quanto estão esperando essa decisão de amanhã. Ministério para tudo quanto é lado? É, o Renato não quer confirmar a equipe. Hoje à tarde ele concedeu uma entrevista coletiva, fazia um tempão, viu, que o Renato não falava antes dos jogos com os torcedores, né, e com a imprensa, né. Eu falo com os torcedores porque nós apenas somos porta-vozes aí dessa ligação entre o treinador e o clube. Bom, ele disse que não ia falar sobre escalação, claro que treinou fechado, e o que a gente está vendo aí é uma imagem rara, né, porque o Grêmio quase não tem possibilidade de treinar na Arena em véspera de jogo, não. E hoje conseguiu realizar esse trabalho. Todo favoritismo está sendo colocado na conta do Flamengo. O Renato chegou a citar a seleção brasileira, que o Flamengo é a seleção brasileira atualmente no nosso futebol, e que se fosse enfrentar o Brasil do Tite, o Brasil do Tite enfrentaria muitas dificuldades. Olha o que diz o treinador do Grêmio hoje. O Flamengo todo mundo sabe que é uma máquina, é uma seleção brasileira. Eu já falei pra vocês, eu repito, se hoje você pegar a seleção brasileira, fizeram uma mistura com a equipe do Flamengo, o jogo é duro. E pra isso tem que dar os parabéns pra diretoria, pro presidente do Flamengo, que eles gastaram, gastaram muito, e montaram um grande elego pra chegar. Só que hoje o Flamengo está numa semifinal de Libertadores, juntamente com o Grêmio, e o Grêmio não gastou nada. O Grêmio simplesmente descobriu talentos aqui dentro. Na minha opinião, as duas melhores equipes hoje do futebol brasileiro são as duas equipes que buscam o gol o tempo todo, jogam de uma maneira bastante parecida. Só que o Flamengo vem fazendo isso há quatro meses. O Grêmio vem fazendo isso há três anos. Botou a responsabilidade pra lá. Toda a responsabilidade pra eles. E o Renato ainda disse uma coisa bastante forte, viu, Felipe? Ele disse que se o Grêmio vai pra vencer esses dois jogos, favoritismo contra o Flamengo, mas o Grêmio vai tentar quebrar, né, essa vantagem toda aí, pelo menos no futebol, na bola que a gente vê que o Flamengo vem jogando. E, se não conseguir, vai torcer para o Flamengo na final, principalmente porque o jogo será contra um argentino. Hoje, você sabe, o Buenos Aires está, assim, ó, a mil, porque tem Boca e River, nove e meia da noite, né, no primeiro jogo da semifinal. E desse confronto aí sai o adversário, ou o tricolor, ou o rubro-negro. Perdoe os rubro-negros, mas a gente quer que seja tricolor, né, Felipe? Ó, sim, né, gaúcho sempre. E eu quero te contar uma coisa, que eu tenho ingresso pro jogo. Ah, não, pra mim? Tenho. Pra mim, eu vou. Tu não, tu é colorado, quando for jogo no Inter, eu te levo. Eu gosto de futebol. Tá, mas amanhã não. Vai ser um baita jogo. Amanhã é pra quem tá em casa, só que é o seguinte, Felipe. No campinho amanhã, eu não estarei. Tá. Não será por telefone a participação, no nosso chute a gol, que sempre vale o ingresso. Eu estarei em algum lugar por aí, que não sei onde será. Não vai nem facilitar, não vai ser nem na arena, assim, já. Não, não vou facilitar. O nosso chefe, Danilo, é que manda, né? Daqui a pouco amanhã ele acorda de outro mor, desce de outro lugar. Eu já falei em outro lugar antes. Não dá, tem que ser. Onde ele mandar, eu vou obedecer. Aí, o seguinte, eu vou estar em algum lugar. Desde o do SBT Rio Grande, já vão saber, então vai facilitar, né? Perfeito. Tem que assistir os dois programas. E aí, o pessoal vai ter que me encontrar e me responder quais são os sete nomes do elenco. Seis nomes. São sete nomes. São sete. Esse ano. Eu sou mais a Débora que qualquer outra. São sete nomes. Que estão no Tricolor hoje, mas já jogaram no Flamengo. É, o goleiro. Deixa eu facilitar, o goleiro, o leão. Não, não facilita, para. Não ouçam o Felipe, não ouçam. Vocês têm que me procurar, me encontrar e por ordem de chegada é que o pessoal vai responder. Tá, deixa eu te falar outra coisa. Tem um ex-flamenguista que está fazendo MMA no Beira Rio. Ai, eu fiquei chateada hoje de tarde. Eu não gosto muito de briga e de discussão, não. E hoje à tarde no Internacional a gente tem imagens aí do nosso querido Simon Bianchini, da Rádio Gaúcha, que nos cedeu as imagens. Ele flagrou, né, a discussão entre o guerreiro e o zagueiro Emerson Santos no trabalho dessa tarde lá no Beira Rio. O clima já tinha começado bastante. O Patrick não estava nem aí, né? Ficou fazendo balãozinho. É, o Patrick estava ali, um dos artilheiros da temporada, né? Fez gol no último domingo. Mas assim, antes do treino, integrantes de uma organizada foram até o Beira Rio, se reuniram com as lideranças da Alessandro, Rafael Sobbs, né? Os nomes mais cascudos do Inter, para pedir um comportamento diferente deles e uma reação que não estão gostando daquilo que estão vendo dentro de campo. Aí no treinamento, Guerreiro e Emerson Santos se estranharam, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, né? Segundo fontes que me contaram, o Emerson Santos teria cobrado mais vontade do Guerreiro nas jogadas, nos trabalhos ali no treinamento. Então assim, como não sou fofoqueira, eu apenas comento fatos, né? Eu estou te comentando esse fato que aconteceu hoje à tarde, mais uma vez agradecendo nosso querido Simon Bianchini da Rádio Gaúcha, que nos cedeu essa imagem. Ele está fazendo um coraçãozinho assim para mim, para me dar um corridão. Tchau. Mas amanhã eu vou voltar, tá bom? Volte sempre. De algum ponto de Porto Alegre, hein? Tem ingresso, hein? Grande jogo amanhã, hein? Confira. Beijo, gente. Bom, e agora é o seguinte, deixa eu dizer uma outra coisa para as pessoas, para as pessoas conferirem o recado que a Fabiane da EVT tem para você. Você aí de casa está endividado? Não consegue mais pagar o financiamento do seu veículo? Não pague mais do que você deve. A EVT Assessoria te ajuda. Redução de dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e até empréstimos. Liga agora, olha aqui na tela. 511-3391-3852 ou mande um WhatsApp para 519-9770-2864. Eu vou repetir, anota aí. 3391-3852 ou WhatsApp para 99770-2864. A gente vai te ajudar. Maravilha. A gente volta daqui a pouco para falar sobre a previsão do tempo no Rio Grande do Sul. Hoje já tivemos pancadas de chuvas em algumas regiões do Estado. Vamos saber em instantes tudo o que vai acontecer. Atenção, eu tenho ótimas notícias para você que dirige pelo nosso Estado. Estão sendo feitas várias obras e melhorias nas nossas estradas. Uma delas é na ERS 040, no entroncamento com a ERS 118. Aqui em Viamão, com investimento de 20 milhões de reais, um viaduto está em construção para solucionar o problema de congestionamento, principalmente no verão, já que essa rodovia liga a região metropolitana ao nosso litoral norte. 60% da obra já está concluída e a previsão de entrega é dezembro. Além disso, a estrada conta com serviços de guincho e ambulância. Até lá, é necessária a compreensão dos motoristas com o trânsito lento. O governo do Estado trabalha para que fique muito melhor. EGR, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e nos transportes. Fez calor nesta tarde no Rio Grande do Sul. Em algumas cidades, os termômetros marcaram quase 40 graus. Amanhã, essa condição muda, meu caro Andrei Rosseto. Felipe, muda sim. Lá no sul do Estado, o tempo já mudou. Em Jaguarão, na fronteira com o Uruguai, a chuva começou pela manhã. O acumulado chegou a 18 milímetros na cidade. Só que o tempo não está firme por lá, não. Agora à noite, a chuva voltou a Jaguarão. Situação bem diferente de Santa Rosa. No noroeste do Estado, a temperatura chegou a 39 graus. Mesma temperatura de Parobé e Taquara, no vale do Rio Paranhana. Vamos ver o mapa. Amanhã, o dia começa com chuva e temporal no sul e na fronteira oeste. À tarde, a instabilidade avança pelo Estado em direção ao norte. Há chance de temporal, vento e até granizo. Em Porto Alegre, calor de manhã e chuva à tarde. Há risco de temporal. A temperatura cai nos próximos dias. Mínimas entre 17 e 18 graus e máxima entre 19 e 23 graus. Felipe. Obrigado, Andrei. Uma excelente noite para você. Boa noite a todos. Tem mais Andrei Rosseto em Instantes no SBT Brasil. Confira as principais notícias do país e do mundo com Carlos Nascimento e Raquel Chirazate. Tchau.